Os homens devem preparar-se e reconciliar-se urgentemente com Deus. Os segredos serão fortes. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima, Rainha da Paz de Medjugorje. Meus irmãos, nós sabemos que os segredos estão correlacionados ao futuro da humanidade. Como a gente já sabe, os dez segredos dados por Nossa Senhora e Medjugorje falam sobre o futuro da humanidade no geral. O nono e o décimo segredo são muito gravíssimos, graves, graves e graves. São um castigo pelos pecados da humanidade. A vidente Miriana disse o seguinte, a punição é inevitável, porque não se espera a conversão do mundo inteiro. Porém, os castigos poderão ser diminuídos por meio da oração e da penitência, mas não poderão ser evitados, diz a vidente. O mal que ameaçava o mundo, que a gente já sabe que se trata do sétimo segredo, ele foi diluído, ele não foi cancelado. Aliás, foi cancelado, mas diluído uma proporção do sétimo segredo, também graças à oração e ao jejum, disse a vidente Miriana. E por isso Nossa Senhora continua nos convidando a uma vida, meus irmãos e irmãs, de oração e jejum. Nossa Senhora lá em Medjugorje, ela recomenda o jejum às quartas e sextas-feiras a pão em água. Isso é o que Nossa Senhora recomenda. Vocês esqueceram que com o jejum e a oração pode afastar a guerra e suspender as leis da natureza? Disse Nossa Senhora a vidente em uma mensagem. Sabemos também que a Santíssima Virgem Maria entregou à Miriana um tipo de pergaminho. É um modo de falar que é um pergaminho, mas se trata de um papel que não tem sua matéria, não é reconhecida como algo do mundo, e sim algo celestial, disse os cientistas que analisaram esse pergaminho, onde estão escritos dez segredos. Dez dias antes de se realizar o primeiro segredo, a vidente Miriana vai entregar esse pergaminho ao padre escolhido e aprovado, confirmado por Nossa Senhora, para divulgar os segredos para toda a humanidade. Quem é o padre? Padre Petar Lishubisik. Três dias antes de cada realização de cada segredo, o padre Petar vai revelar ao mundo do que se trata. E este só poderá ser, aliás, ele só poderá ler o primeiro segredo e terá que revelar para toda a humanidade, três dias antes de cada realização do mesmo. Assim também vai acontecer com os outros nove segredos adiante. Os dois primeiros segredos serão uma advertência para o mundo, uma forma de demonstrar que Nossa Senhora esteve presente em Medjugorje durante todo este tempo. Está certo, meus irmãos? Então, assim, os dois primeiros segredos estão correlacionados à paróquia de Medjugorje, ao entorno de Medjugorje, à igreja. E o terceiro segredo é um sinal concreto e visível. Diz algumas profecias, de alguns rumores, que se trata de algo belíssimo que vai surgir lá no Monte das Aparições, no Monte Pudibor. Tem gente que diz que vai ser uma cachoeira e que ali vai virar um lago belíssimo. Tem gente que diz tantas coisas, mas a gente não sabe realmente do que se trata esse terceiro segredo. Porque é algo celestial, gente, não é algo da Terra. Os próprios videntes de Medjugorje já afirmou isso, que quando as pessoas forem ver esse sinal, elas perceberão que aquilo não é feito pelas mãos dos homens, que é algo divino, que é algo realmente celestial. Então, assim, talvez na minha concepção, na ideia, como eu penso que seja esse terceiro segredo, talvez eu não acredito muito que esse terceiro segredo esteja correlacionado a uma cachoeira, uma água que vai surgir lá. Eu acredito que não. Tem rumores, inclusive a profecia de um morador bem antigo lá, daquela comunidade lá em Medjugorje, que disse que haveria ali uma cachoeira, um lago muito belíssimo ali no Monte Pudibor. Mas eu não acredito muito não, sabe? É algo celestial. Os próprios videntes já confirmaram isso. É algo que vem do céu, que é celestial. Quem for ver esse terceiro sinal vai perceber de imediato que é algo que vem de Deus, que é algo que não foi feita por mãos humanas, e sim veio de Deus, veio do céu. Afirma isso aos próprios videntes que estão falando. Tá certo? Esse terceiro segredo é um sinal concreto, visível, palpável e permanente, ou seja, vai ficar ali para sempre. Que já foi mostrado aos seres videntes em uma visão, ou seja, todos os videntes confirmam este sinal, porque todos sabem que este sinal será igual para todos. Segundo os videntes, o sinal é belíssimo. Também este terceiro segredo, que pode ser considerado assim entre os especialistas que estudam Medjugorje, o grande sinal, que será anunciado três dias antes de acontecer. Não se sabe quantos segredos são iguais para os seres videntes. Tem rumores também, pesquisas, e alguns cientistas, pesquisadores, estudiosos sobre Medjugorje, que dizem que cada vidente e os segredos são diferentes. Os únicos segredos dos videntes, que se podem dizer que são iguais, é o primeiro, o segundo e o terceiro segredo. Do quarto adiante, alguns especialistas estudiosos sobre Medjugorje, sobre esse fenômeno Medjugorje, dizem que os segredos são diferentes a partir do quarto em diante. Não se sabem. Por exemplo, aqueles que fizerem assim, ou seja, correlacionados ao segredo, não precisarão temer nada. Tudo vai acontecer com permissão de Deus. A vidente Miriana disse o seguinte, preste atenção no que a vidente Miriana disse, Os homens devem preparar-se espiritualmente para não se deixar levar pelo pânico e se reconciliar urgentemente com Deus. Isso é um grande aviso, meus irmãos. Quando a vidente diz, não se deixar levar pelo pânico. O que ela está querendo dizer com isso? Quem tem Deus, quem tem Nossa Senhora, tem tudo. Não precisa entrar em pânico quando os segredos forem acontecer. Você precisa estar preparado, como o Emílio. Preparar a sua alma, estar com a sua alma em paz, reconciliada com Deus. Certo? Com a sua confissão em dia. Você precisa estar com a sua confissão em dia, porque a gente não sabe quando a vidente vai chamar o Padre Peta para revelar esses segredos. E ela diz ainda, Vocês devem rezar pelos incrédulos que Nossa Senhora mandou esse recado para a vidente Miriana. E ela também disse, Que eles se convertam enquanto é tempo. Gente, isso é um grande aviso. Um grande aviso para mim, para você, para toda a humanidade. E esse aviso precisa ser declarado e espalhado para todo o mundo. E é você compartilhando este vídeo que vai fazer este aviso, essa mensagem, tocar no coração e nas almas das pessoas que vão ouvir esse recado de Nossa Senhora. É preciso a humanidade se converter, porque para o que vai vir, é preciso nós estarmos preparados, tá? Em santidade, em conversão e com a nossa confissão em dia. Procure um sacerdote e se confesse. Esteja sempre com a sua confissão em dia. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, no Telegram. Compartilhe também com sua família, com o pessoal do seu trabalho, para os católicos. E deixe sua curtida para que o YouTube possa reconhecer este vídeo como de suma e emergência importância, tá certo? E deixe seu comentário. Você sabe que eu leio todos os comentários e aquelas pessoas que têm possivelmente dúvidas sobre Medjugorje. Eu respondo nos comentários, tá bom? Deus te abençoe. Que Nossa Senhora Rainha da Paz de Medjugorje te ilumine. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreva no canal, convide mais pessoas, curta, compartilhe e comente. Nossa Senhora Jesus te chama. Faça parte do canal. Aqui é uma família. 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 Obrigado.